Uma vez realizada a cirurgia da catarata, ela não volta mais porque você está removendo o cristalino que está afetado e colocando uma lente intracular. O que muita gente confunde é que após alguns meses ou anos após surgir a catarata, ele pode ter uma queda da visão e isso está relacionado a uma opacidade da lente intracular que deve ser feita uma manutenção. E isso não se trata de uma volta da catarata e sim uma alteração na transparência da lente intracular.